O senhor desculpe pela confusão na casa hoje, doutor Ricardo. Eu quis impedir, eu sei que o senhor não gosta. Eu tentei até falar consigo, mas eu não sei. Mas o que é que você tá falando, Antônia? Tio, titio querido do meu coração. Tava esperando o senhor chegar. Ai, passei o dia todo tensa. E aí, como foi? Já tem o resultado da fertilização? Quando é que vão colocar o filhinho do Daniel aqui na minha barriga? Anda, tio, me fala. Me fala, me faz a mulher mais feliz desse mundo. Anda, tio, fala. Eu tô super ansiosa. Vem cá, Beatriz. Senta aqui. O que foi, tio? Por que essa cara? Você já deve estar entendendo. Não é? Não aconteceu a fertilização. Não? Por quê? Calma, Beatriz. Por quê? Calma. Eu queria tanto esse bebê, tio. Eu sei. Então. O que é que houve? O que é que houve? Calma, mamãe. Calma, filhinha. Calma, mamãe. Está aqui. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Mas estava tudo tão certo. O que aconteceu, Ricardo? Estava tudo bem, não estava? Isso acontece, Beatriz. Pode ficar calma. Fazemos isso diversas vezes. Temos que repetir. Não significa absolutamente que não possa dar certo de uma outra vez. Não há motivos clínicos para impedir a fecundação. Eu sinto muito, doutor Ricardo. Com licença. Como você ouviu, tio Ricardo, filhoquinha? Não fica assim. Não fica assim. Eu estou arrasada, tio. Eu queria tanto ser a mãe do filho do Daniel. Eu não sei. Mamãe sabe. Mamãe sabe. Pronto. Mamãe também queria. Sabotagem. Sabotagem. Só pode ser. Mas quem quer fazer uma coisa dessas comigo? Você quer que eu comece pela lista telefônica? Está assim de gente, Beatriz. Que eu estou torcendo para isso dar errado. É besteira a gente ter feito aquelas fotos para Neoclamp. Só vai atrair mais olho gordo. Ah, não. Não é besteira a nada. Eu nunca fui capa de revista. Deixou ser pelo menos uma vez na vida. Sabe o que pode ser? Pode ter sido a Mariana. A Mariana trabalha na clínica. Para ela não seria difícil sabotar o material. Mãe, a Mariana é estagiária de psicologia. Aquele laboratório é lacrado. Pouquíssima gente tem autorização para entrar. É, mas existem as caladas da noite. Já ouviu falar? É na calada da noite que as coisas acontecem. Ela entrou lá, envenenou a pipeta. Ou o tubo de ensaio, sei lá, eu. Eu vou falar logo com o tio Ricardo. Você acha que o senhor vai acreditar que o xodózinho dele tenha feito uma coisa dessa? Não vai acreditar de jeito nenhum. Ai, mãe, então eu não sei o que a gente vai fazer. Você vai repetir o procedimento. E quem vai ficar lá de plantão na porta daquele laboratório sou eu, sua mãe. Bem na hora que eu ia contar para o doutor das fotos, a Beatriz apareceu. Aí o doutor deu a notícia para elas, é, começou a chorar. Eu tive que calar a boca, né? Deus está atento. Não deixou acontecer a fertilização. Ah, mas eles vão tentar outra vez. Você conhece, né? Ele não vai desistir assim, não. Ai, já tem tantos problemas e agora? Ah, não fica preocupada assim. O Gilmar não se responsabilizou por tudo? É, mas a casa está sob a minha responsabilidade. O doutor Ricardo tem que saber por mim. Parece que a sementinha do Daniel não quis entrar na Beatrizinha. Mas eles também puderam, né? Foram deixar lá esse tempo todo na geladeira feita um picolé. Ai, gente, que esquisita. Não, gosta de umas coisas estranhas, né? E se pode fazer fim no laboratório? É, tem que ter uma gota, uma luzinha fraquinha, né? Uma musiquinha. Muito carinho, muito beijinho. Não tem clima, né? Olha, filha, só seca com essa história. A gente se livrou, por enquanto, de ter a jararaca e a sucuri como patrô. É. Nossa, beleza. Ô, Gilmar, chega aqui, chega aqui. Você que entende tudo, explica aí pra gente. Conta aí, que diabo foi isso aí que não deu certo e que desandou a coisa lá? Essas coisas estão na mão de Deus, né? Quem somos nós pra entendermos da transcendentalidade?